Então, gente, vamos preparar a drenagem desses nossos vasos. Aqui, fiz uns furos. Vou preparar... Não tenho pedra pume, né? Então, preparei uns galhinhos aqui, ó. Pra colocar, vamos colocar no fundo e colocar a areia. Vamos atuar aqui, ó. Tá furado. Vamos colocar aqui, ó. Bem espalhadinho. Ó, bem espalhadinho aqui. E cobrir com areia. Pra quê? Pra ter escoamento da água. Aproveite e reaproveite. Amogun. 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 Uo. Obrigado.